sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo ICM. Mas agora chegou a hora. Dia seis de maio a partir das onze da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. Isso mesmo, um carro zero de aproximadamente sessenta mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios. Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop CatDog. Multisoldas. Mendes produtos automotivos. Explosão de prêmios. Sorteio final dia seis de maio ao vivo pela TVCHD. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684. Lado da Tapacaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois centro. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Grupo MAD, Mademinas, Madeporros e Elcamade. Ligue 3524-1422. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeporros e Elcamade. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. 6 horas e 33 minutos, quinta-feira, 10 de março de 2022, está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, pela Cultura FM e, claro, pelas redes sociais, o RCN Notícias. E já vamos direto aos destaques do programa de hoje. A gente começa com uma notícia que vai dar o que falar, porque ontem, no finalzinho da tarde, o governo do estado de Mato Grosso do Sul desobriga aí o uso de máscaras em locais fechados e vai ser publicado no diário oficial desta quinta-feira. E Três Lagoas registra 15 novos casos de covid-19 e nove pessoas estão hospitalizadas em tratamento contra a covid-19. Agora a gente vai com destaque da nossa equipe e a gente começa pela Tati Simão. Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações voltadas à economia. Três Lagoas é o primeiro município de Mato Grosso do Sul a receber a 14ª agência da Cicobi Nosso, um grande avanço para o mercado financeiro aqui em nossa cidade e em nosso estado. Os detalhes é já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, devemos ou não deixar de lado aí a máscara? Inclusive a sua opinião, meu amigo Antônio Luiz, muito bom dia. Bom dia. As pessoas podem participar pelo número do WhatsApp? Isso mesmo, pelo 999840163 e eu já vou dar a minha opinião. Por favor. Se você se sentir inseguro, use máscara. Pois é. Essa questão da máscara, do uso da máscara é um pouco polêmica. Vejamos, se você vai a um restaurante, certo? Certo. Dentro do seu carro, você vai sem máscara. Quando você desce do carro até o restaurante, você caminha com a máscara. Quando você senta pra jantar, pra lanchar, enfim. Exato. Que seja o seu prato do almoço, você tira a máscara. Tira a máscara. Ou seja, é um pouco difícil de se entender, mas enfim. É. A gente quer saber a sua opinião. Pode participar pelo facebook.com.br jpnewsms, facebook.com cultura tvc e também através do nosso WhatsApp. A gente quer saber a sua opinião. Chegou a hora, realmente, de deixar de lado a máscara ou não? O Alfredo também tem um destaque? Vamos com o Alfredo. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Daqui a pouco queremos falar de acidentes de trânsito, corpo de bombeiros que atendeu uma colisão, resgatou um rapaz de 26 anos e também vamos falar de furtos. Daqui a pouco, uns criminosos aí que vai fazer um churrasquinho no final de semana. Daqui a pouco, todos os detalhes, Israel. Combinado, Alfredo. Esse crítico do churrasquinho, meu amigo, olha, deu que falar isso aí também, hein? Participe com a gente, então, aí do RCN Notícias desta quinta-feira. A gente quer saber a sua opinião sobre a desobrigatoriedade do uso da máscara, porque agora, seis horas e trinta e sete minutos, vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Há chance de pancadas de chuva em áreas isoladas na parte da tarde e à noite. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, um sistema de alta pressão vai manter o tempo quente e seco em todo o estado. Três Lagoas, a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Antônio Luiz, seis horas e trinta e oito minutos e o termômetro está marcando o que nesse exato momento, meu amigo? Olha, é 26 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do ar já começou a cair, está em 53% e a previsão é ficar mais seco ainda. Mas temos um céu muito bonito aqui pra você que acompanha a gente pela TVCHD ou pelas nossas redes sociais. Imagens do nosso repórter cinematográfico Rosildo, que imagem bonita esse céu aí com algumas nuvens. Inclusive, né, de acordo com o Sentec, né, haverá mudanças no tempo para este final de semana, hein? A partir da tarde de hoje, a previsão do Sentec é que indica de tempo estável com a probabilidade para chuvas de intensidade moderada a forte e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos devido aí a convergência da umidade em baixos níveis e o aquecimento diurno. De acordo com o site Climatempo em Três Lagoas, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens, como já estamos acompanhando pelas imagens. Você que está assistindo pela TVC Canal 13.1 HD e também pelas redes sociais, já está vendo o céu aí com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e também à noite. Os termômetros, a mínima registrada em Três Lagoas foi de vinte e cinco graus e a máxima será de trinta e cinco graus. E Três Lagoas, hein? Mais um dia quentinho, quentinho. Bem quentinho. Olha só, vamos então no início, né? Do RCN já nós falamos aí que vai, já foi publicado inclusive no Diário Oficial do Estado aí a desobrigatoriedade do uso da máscara em ambientes fechados. Este anúncio foi feito ontem à tarde após a reunião do comitê do programa prosseguir e a equipe técnica da Secretaria do Estado de Saúde realizada aí na quinta-feira. O governo do Estado decidiu então desobrigar o uso de máscaras em locais fechados. Conforme o presidente do prosseguir, o secretário de infraestrutura Eduardo Hiddle, a decisão se deu após análise de dados e apresentados pela Secretaria do Estado de Saúde, porém a atenção no monitoramento em relação ao coronavírus continua. Vamos conferir. Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui numa reunião do prosseguir junto com o secretário-geral do desenho, secretário Eduardo Rocha, toda a equipe que compõe prosseguir e acabamos de tomar uma decisão importante que o secretário-geral vai explicar pra vocês que é a liberação do uso de máscaras em locais fechados, né? Depois de uma longa discussão, analisamos os dados técnicos, os critérios e isso a partir de amanhã vai ser publicado essa liberação, não é isso, secretário-geral? Sim, essa decisão foi tomada diante do quadro da covid-dezenove em Macro Sul. O decreto substantivo nos últimos quinze dias do número de casos, né? De novo tem decaído, número de internações também, decaído com muita velocidade e o número de óbito. Então, está o assinado em conquistas que nós fizemos com vocês para tomarmos essa decisão. Amanhã de manhã, a secretaria de governo publica o decreto liberando o uso de máscara e recomendando em casos necessários. E aí, e você? Qual é a sua opinião sobre aí essa desobrigatoriedade do uso da máscara? A Érica Marim está aqui comentando no Facebook do JP News. Bom dia, a meia tirada da máscara, cada sabe de todas as coisas, cada um que se cuida está muito quente e amei essa decisão. Está aí a opinião da Érica, a gente respeita a Francinete Lima. Olha, nós devemos usar a máscara, sim, porque a doença não acabou ainda. Todos têm que se cuidar, é muito pouco ainda, né? Com esse negócio de não usar a máscara, vai ficar muita gente doença. Essa é a minha opinião. Obrigado, Francinete, a gente respeita também a sua opinião. A Cristiane Queiroz. Bom dia, eu acho que não tá na hora ainda, mas cada um sabe da sua responsabilidade. Boa, hein, Cristiane? É isso mesmo, tá certo. Então você pode participar com a gente no Facebook, no WhatsApp, enfim, a gente quer saber a sua opinião. Chegou a hora de ó, tirar a máscara e ficar aí tranquilo ou não? E assim que foi publicado, né? Esse vídeo também, a notícia estava disponível no site do governo, a nossa equipe de reportagem procurou aí os responsáveis aqui por Três Lagoas. Por telefone, nós conseguimos falar com o diretor da Vigilância Sanitária, o Cristóvão Bazan, pra saber. E Três Lagoas, vai aderir também ou não? Então, não sabemos ainda, nós temos que aguardar, amanhã vai ter uma reunião do município pra saber se o município vai aderir ou não, tá? Então, por enquanto, continua valendo máscara em todos os locais, até a publicação do decreto municipal. Então tá aí o Cristóvão Bazan, ele que é o diretor da Vigilância Sanitária, dizendo que hoje a comissão, né, aqui de Três Lagoas vão se reunir pra saber se irão adotar ou não aí essa medida da lei estadual. Nós, no início do programa, nós comentamos aqui, até demos um exemplo, né, você sai de casa dentro do seu carro, você sai sem máscara. Quando você desembarca do veículo, seja pro restaurante, seja pro banco, seja pro comércio, enfim, qualquer que seja a sua ação, você coloca a máscara. Se você está dentro do restaurante, pede aí o almoço, a janta, o lanche, o lanche, enfim, você tira a máscara. Essa que é a verdade. E tem muita gente que está caminhando aí no centro, nos bairros, andando na lagoa, enfim, em ambientes abertos já sem máscara. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque a gente sabe que tem muita gente aí que já está caminhando aí por vários locais aí já sem o uso da máscara. E aí, qual que é a sua opinião? Seis horas e quarenta e quatro minutos? Totó, por favor. Tem opinião aqui, é pelo nosso nove 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 oito quatro zero meia três, lembrando que o uso da máscara, o Israel, ela é pra filtrar o ar que você está respirando, justamente porque o vírus é contaminante justamente pelo ar. E por isso o uso da máscara. Pode-se criar polêmicas em relação a isso, mas basicamente, inclusive pelo esse último, essa última variação se recomendava ter duas máscaras. Mas temos aqui o Paulo César da Vila Nova, está participando também, ele diz que a questão do uso da máscara estava no ar de, na hora de terminar, a obrigatoriedade. Ele, segundo ele, usa quem quer. Temos aqui uma outra participação que é do Sidinho, ele, dizendo bom dia Israel, ele acha que depende de cada um, porque não adianta nada usar as máscaras em lugar fechado e depois ir se reunir em grupos festivos. Não é? É verdade. É isso mesmo. Assim como bailes nos clubes, as pessoas não vão dançar de máscara. É isso mesmo. E o Roberto Oliveira, Toto, está falando assim, bom dia. É confiar desconfiando. Vai de cada um. Verdade, verdade. Tem mais mensagens? Temos. A Margareth Lopes também. Bom dia, Margareth. Ela disse que é a favor porque sou uma que só uso onde é obrigado. E a Jaqueline Lopes Paz também sempre participando aqui conosco. Eu vou continuar usando a máscara, sofri de asma a vida inteira e mesmo ter tomado todas as vacinas e sei que muitas pessoas que tomaram vacinas contraíram o vírus. Eu me protejo, mas cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Obrigado, Jaqueline. Então, está aí essa discussão sadia e democrática, antes de tudo, sobre o uso ou não da máscara. Vale lembrar que nos países orientais as pessoas já tinham o hábito do uso da máscara quando estava com o vírus, justamente para não expelir. Não é isso? Para não expelir mais o vírus. No Japão, ele se usa a máscara. Se você tem uma gripe, você usa a máscara para não jogar o vírus. Já está mesmo. Exatamente isso aí. Na China se usa a máscara por conta da poluição. É isso. Aqui no Brasil, meu amigo, fica a critério de cada um de usar sim a máscara. É um filtro. É um filtro. E que bom que todo mundo agora tem esse pensamento, eu vou continuar usando, eu tenho me preocupado, porque não é questão de você, além do respeito de si próprio, é respeito também com o próximo de não passar o vírus para a frente. 6 horas e 47 minutos. Vamos acionar aí o Alfredo Neto, que tem informações do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCL Notícias. Israel, na tarde de ontem, o corpo de bombeiros foi chamado para socorrer um rapaz de 26 anos que sofreu um acidente após uma colisão entre a moto que ele pilotava e um carro no cruzamento da avenida Filinto Miller com a rua Michel Tomé, ali na zona norte de Três Lagoas, no bairro Santo André. A vítima foi arremessada ao solo e teve uma fratura na perna direita e também no braço. O corpo de bombeiros socorreu a vítima até a UPA. A vítima estava consciente, orientada, apesar ali desses ferimentos, aonde deixou escoriações no corpo. A polícia militar foi chamada e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Delegacia essa, aonde foi registrado um boletim de ocorrência por furto. Uma moto que foi furtada na frente da residência de um rapaz de 36 anos, ali no bairro residencial OT. O mesmo contou que deixou a moto trancada, devidamente trancada na frente da residência e ao sair para pregar o veículo não estava mais a moto em frente à residência. Agora, na terceira delegacia de Polícia Civil, como tacaram a carne e malandro não gosta de gastar dinheiro, roubaram uma novilha de uma fazenda às margens da BR-158 na saída para a Brasilândia. O proprietário da fazenda foi até a terceira DP, conversou com o doutor Orlando, que é o delegado responsável por crimes de abigiato, e registrou o boletim de ocorrência após ser informado pelo capataz da fazenda de que, após fazer rondas no passo da fazenda, esse capataz não encontrou a novilha que tem uma marca NA no quarto. Após a informação do furto, ele veio para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência antes que essa novilha fosse abatida em um abatedor clandestino para depois as carnes serem distribuídas e vendidas em espetinhos ou mercados negros que vendem essa carne, como aqueles pequenos produtores que vendem a carne ali diretamente sem passar pelo crivo da vigilância. Israel, daqui a pouco a gente volta para falar sobre oportunidades de emprego e também oportunidades de bons negócios com a justiça itinerante que está na rua atendendo a população. Tá certo, Alfredo. Agora que situação, né, rapaz? O produtor rural vai lá, gasta aí um dinheirão para criar o bovino e aí o espertão, né, passa ali na madrugada, na calada ou até mesmo de tarde, ó, surrupia ali o boi e vai lá e liga. Amor, prepara aí que hoje tem, hein? Hoje tem churrasco em casa, hein? É Brasil, hein? Eu digo, Brasil, meu amigo, não é para amadores. Então, assim, não adianta você, amador, querer morar aqui no Brasil, senão vai dar certo. Não, é só profissa mesmo, viu? Bom, a gente continua ainda aí com esse embate, né, essa discussão sadia e democrática sobre o uso da máscara porque o governo do estado de Mato Grosso do Sul decretou já no Diário Oficial desta quinta-feira a desobrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados e a gente está perguntando aqui, a gente quer saber a sua opinião. A Rica Maria está aqui. Bom dia, gente linda. Linda, eu não sei onde que está, Maria, mas bom dia. O Silvano Marques está dizendo, bom dia, eu acho que tem que usar máscara, principalmente dentro de estabelecimentos, tem que usar máscara sim. Está certo, Silvano, muito obrigado. O Salvador Martins, lá em Guarulhos, São Paulo, muito bom dia, obrigado aí pela companhia. Ari da Costa, bom dia. Passou da hora de liberar o uso da máscara, usa quem acha necessário. Está certo, Ari, obrigado aí pela participação. E a Maria Gonçalves, bom dia, equipe da cultura, temos que nos cuidar, afinal, a máscara ainda é o nosso melhor incentivo. Está bom, está certo, está aí, Maria. Temos mensagem? Temos mensagem aqui pelo 999840163. Mensagem aqui é do Fernando, está dizendo o seguinte, Bom dia, Israel, o maior problema é a pessoa pegar e passar para a família. E aí? Ele é Fernando do Centro. E mais, a feira está, na feira é o maior exemplo sobre isso. Temos também aqui a participação do Anderson Menezes, ele diz assim, que trabalha com o transporte de passageiros e ele vê que tem que continuar a obrigatoriedade dentro de ambientes fechados. Está certo. No caso dele. Essa é a opinião aí dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. E aproveitando, já que nós estamos falando sobre isso, vamos falar aqui do boletim Covid. 6 horas e 52 minutos, o governo do estado, como já foi noticiado, desobriga aí o uso de máscaras em ambientes fechados. Três Lagoas ainda irá se reunir, a comissão irá se reunir para decidir se vai seguir aí essa decisão da lei estadual. Olha só, Totó, Campo Grande, Campo Grande, já estou vendo até a notícia, que Campo Grande, o prefeito, por mais que a lei seja estadual, em Campo Grande, continua a lei vigente do município, obrigando as pessoas a utilizarem máscaras em ambientes fechados. Aí começa, eu não sei se é uma preocupação de saúde ou se é uma guerra política, já que nós estamos em ano eleitoral. Abre o olho, meu amigo, você que está aí do outro lado, não só o olho, mas ó, o ouvido também, porque sabe como é que é, né? Chega esses momentos aí, pessoas gostam de aproveitar aí. E de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na quarta-feira, esse boletim é o de quarta-feira, 15 novos casos foram confirmados. Bom, no hospital, a taxa de ocupação em leitos, total de leitos públicos está operando em 50%, o particular está normalizado e também na enfermaria os leitos estão em 40%. E o 50% é enfermaria no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e 40% no Hospital Cacemes, ou seja, está normalizado. E de acordo com o boletim, nove pessoas estão internadas em decorrência e em tratamento da Covid-19. A UTI pública tem dois casos suspeitos e um caso confirmado de Covid. Então, são esses os dados do boletim epidemiológico. Vale lembrar, né, que o total de óbitos de 1º de janeiro até a data de ontem, 30 pessoas vieram perder aí a sua vida para esta doença no ano de 2022. Então, você reflita sobre o uso ou não de máscara. E a gente sempre cita esse exemplo porque as pessoas também gostam de levantar bandeiras, fazer polêmicas, mas como o nosso próprio amigo disse aí, nos restaurantes, na feira, em muitos lugares abertos, as pessoas já estão transitando sem o uso de máscara. Temos mais mensagem pelo WhatsApp, hein, meu amigo Antônio Luiz? Temos, temos sim aqui o Israel. A Luciana do Paranapongá diz aqui o seguinte, Oi, bom dia, lindos. Não sei onde está o lindos, mas oi, bom dia. Tá bom. O pior não é usar ou deixar de usar, mas ter a educação de não jogar em qualquer lugar. Muito bem. Como é o nome mesmo dela? É a Luciana. Luciana, muito bem. Rapaz, é isso que eu gosto, viu? Ainda há uma luz no fim do túnel, porque a gente tem vários brasileiros, vários treslagoenses, com, olha quantas mensagens legais que a gente leu aqui. Está na hora de liberar, mas usa quem acha necessário, ou seja, a pessoa não quer usar, mas respeita quem vai usar. Essa outra cidadã também falando aí dessa situação de jogar aí a máscara no lugar adequado. Enfim, ainda bem, viu, gente, que vocês existem e ainda tem luz no fim do túnel, porque tem muito ainda que está aqui, ó, só usando aquele, só olhando para frente. É, é, só olha a frente, né, não vê os lados, não pondera. A Eva da Estância Cristina diz que o uso da máscara deve continuar, o vírus não acabou, vai a responsabilidade de se proteger e ela vai continuar usando. Está certo, muito bem, gente, a gente respeita a opinião de todos, é uma discussão sadia e democrática aqui no RCN Notícias desta quinta-feira, 10 de março, já 10 de março, meu amigo. Nossa, está voando o tempo, hein? As águas de março levando o verão, hein? Pois é, inclusive, daqui 10 dias, acaba o verão, vai acabar esse calorão aqui em Três Lagos. Deus te ouça, porque a previsão do tempo... Eu não sei como. É, o outono, começa o outono. A esperança, meu amigo, é que o verão, pelo menos... Tá, o calor não vai acabar. Ah, bom. Mas diminua, porque ontem à noite, rapaz, ontem à noite pegou fogo aqui em Três Lagos. 6 horas e 57 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volto já. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. 7 horas e 1 minuto. Estamos de volta com RCN Notícias desta quinta-feira e queremos saber de você a sua opinião. Está na hora realmente já de deixar a máscara em casa ou ainda não? Isso porque foi publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Governo, a desobligatoriedade do uso da máscara em ambientes fechados. Bom, a gente continua por aqui trazendo a reportagem, trazendo a informação até você. A repórter Tati Simon traz para a gente agora uma entrevista com o presidente do Conselho Administrativo do Cicobi. É que essa é uma agência, é que essa é uma consideradora cooperativa de créditos presente há 30 anos, que já soma mais de 12 mil cooperados. Vamos acompanhar. A agência Cicobi Nosso, que surgiu no interior de São Paulo, na cidade de Adamantina, já soma 14 agências. Aliás, a 14ª agência inaugurada nesta quarta-feira aqui em Três Lagoas, a primeira unidade de Mato Grosso do Sul. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Oswaldo Matsuda, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Nosso. Oswaldo, obrigada por falar com a gente. O que representa, então, a 14ª agência aqui em Três Lagoas? Em primeiro lugar, obrigado, Tatiana, pela oportunidade. Mas é de uma importância muito grande, porque a gente está, primeiro, inaugurando a 14ª agência. e, segundo, é a primeira no estado do Mato Grosso do Sul e a primeira de muitas que a gente tem a pretensão de estar montando. E eu acho que é um marco, né? Eu vou até dar um exemplo, que a primeira filial da Canda no Mato Grosso do Sul também foi em Três Lagoas, há mais de 20 anos, né? E a gente está falando de uma cooperativa que, por muito tempo, a gente associava somente ali ao produtor rural, à pecuária. É isso mesmo? Ou, hoje, qualquer pessoa pode se tornar cliente? É muito importante essa pergunta, esse questionamento teu, porque até há 8, 9 anos atrás, nós éramos uma cooperativa de produtores rurais, uma cooperativa de crédito agrícola, vamos dizer assim, representava os produtores. E, a partir daí, o governo nos autorizou, o Banco Central nos autorizou a ser de livre admissão. E aí, nos permite, hoje, a estar atuando em todos os segmentos do mercado, de autônomos, de comércio, de indústria, e, inclusive, de produtores rurais, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Tornamos um banco, né? Uma cooperativa de crédito que atende a todos. Então, Três Lagoas só tende a ganhar. O morador, o trabalhador de Três Lagoas só tende a ganhar. Ah, com certeza. Eu acho que a gente, uma das coisas, né? Se tratando como presidente do conselho de uma cooperativa de crédito. Uma das coisas que faz o país, ou a cidade, ou a coisa crescer, é a disponibilidade de crédito. Então, nós estamos aqui, para junto com as outras cooperativas de crédito, com as outras instituições financeiras, a trazer mais uma oportunidade. E eu acho que a concorrência ajuda a ter uma taxa mais competitiva, a ter um atendimento de melhor qualidade. E a cooperativa, ela se preza muito pelo atendimento. E a disponibilidade de recursos, a gente está trazendo de uma estrutura que já vai 30 anos de existência, né? Então, eu acho que só tem a somar. Então, Osvaldo, e quais são as linhas de crédito? Eu vi, inclusive, ali na entrada, a respeito da fotovoltaica, né? Energia fotovoltaica. Quais são as linhas de crédito para o morador? Praticamente, a gente atua no financiamento de veículo, no crédito pessoal, cartão de crédito. Como qualquer instituição financeira, a gente tem a linha de crédito, para quem quiser aplicar, LCA, CDB, a gente acaba tendo o que o mercado oferece. Lógico que, de repente, a gente está começando no crédito imobiliário também, mas é uma coisa que a gente vai ter aí uma atuação muito maior. Então, a gente traz o que já conquistamos, né? Dentro da nossa carteira de negócio, né? E a oportunidade de estar trazendo. A gente tem seguro de vida, seguro de veículo. Tudo que uma instituição, ela oferece, né? A população, a gente está caminhando para estar ali oferecendo também com uma taxa mais competitiva e um atendimento de melhor qualidade. Tá certo, senhor Oswaldo. Eu gostaria de agradecer pelas informações e reforçar para o pessoal de casa. Cicobi Nosso está na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 312, no centro de Três Lagoas. Eu volto com você aos estúdios. Muito obrigado, Tati Simo. A Tati Simo ficou feliz de fazer essa reportagem, né? O sobrenome Matsuda. Ei, Tati, hein? Família crescendo, né, dona Tati Simo? Olha só, 7 horas e 7 minutos e uma pesquisa realizada no site JP News. Grande parte dos participantes da enquete disseram se sentir inseguros no trânsito de Três Lagoas. Roda. A enquete reflete o sentimento de muitos pedestres. Cuidado com os estudos, né? Porque pessoas velhas não podem correr. E também de quem está nas vias, em cima de duas rodas, o motociclista. Existe a faixa, às vezes não para, às vezes vê o sinal ali amarelo, o cara dá uma acelerada para passar, então amarelo é a tensão, já dá uma parada. E não adianta ter pressa, igual aquele ditado que sempre o meu avô falava, a pressa é inimiga da perfeição. Tenho minha habilitação desde os 18 anos, hoje eu tenho 36 anos. Sofri um acidente aqui, nessa rua, na Antônio Trajando, aqui, né? Lá em cima da esquina da Sanessu, por imprudência do carro. Estava na minha faixa, ele não parou no par e cruzou e me fechou. Bati de frente, voei por cima do carro, graças a Deus não aconteceu nada. Mas a moto quase deu perca total. Inclusive, a moto é o veículo que chama atenção para a violência no trânsito em Três Lagoas. Edgar Werner, autoridade de trânsito na cidade, faz questão de fazer esse alerta. Analisando o que tem de acidentes que a gente acompanha, a gente vê que teve uma redução, já considerável, nos acidentes nos últimos anos. E elas, geralmente, estão envolvendo uma motocicleta em um cruzamento. E a falta de atenção em uma das partes é o que acaba gerando esse acidente. Os acidentes fatais em Três Lagoas têm mostrado queda. 33% menos de 2020 para 2021. 2022 registrou a primeira morte nas ruas da cidade em março. Roberto de Souza Amaral, de 50 anos, perdeu o controle da moto e bateu contra um caminhão no Jardim Cangalha. As recomendações para continuar diminuindo os acidentes com morte já são bastante conhecidas pelos usuários. A atenção e a calma. Você ter atenção com o trânsito e a calma também no trânsito, porque no trânsito você acaba expressando tudo aquilo. Se você acaba passando por um dia muito agitado, você acaba saindo do serviço, indo para o trânsito, também agitado, nervoso. Então, a calma e a atenção talvez sejam aqui as soluções. A falta de conhecimento técnico também pode levar à imprudência. Vale, ponto aqui também, que os acidentes são gerados por muitas vezes por uma das partes que não é habilitada. Então, é uma pessoa que, na verdade, não deveria nem estar transitando com o veículo pela cidade. Então, ela acaba gerando um acidente, mas é uma pessoa que nunca teve uma instrução técnica nem teórica para aquilo. Por este motivo, então, levar segurança às ruas e avenidas onde deve-se prevalecer o respeito e a atenção, a fiscalização em Três Lagoas tem sido intensificada. Tanto a educação quanto a fiscalização. E a engenharia também, que formam o tripé do trânsito. Quanto a educação, ela é contínua, ela é o mês todo, é o ano todo, na verdade. E a gente tem ali um atendimento tanto na escola, de formação básica, como também em universidade, como também em empresas. E a fiscalização, considerando ali os locais que mais têm acidente, eles vão para aquelas localidades também para poder reforçar, dar a sensação também de segurança. E quando você vê uma equipe de agentes de trânsito, da polícia militar, aqueles que estão passando já ficam um pouco mais atentos quanto a isso e isso contribui também para a redução de acidentes. É, trânsito de Três Lagoas, meu amigo, realmente é cabuloso e preocupante. Agora, o que não é preocupante é um recado para você, meu amigo, que sofre de problemas na coluna, hérnia de disco. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Rafael Santos, fisioterapeuta, porque ele faz parte de um time campeão que é a clínica Dr. Hérnia, 15 anos já no mercado, consolidado, especializado aí numa saúde que é da coluna. Muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos, como você já falou, 15 anos no mercado, somos referência mundial no tratamento de coluna, somos um total de 78 clínicas espalhadas por todo o país e já estamos indo para fora, Estados Unidos, Reino Unido, então assim, é uma marca que está deixando o seu pedacinho por todo o Brasil e todo o mundo. Que bacana. Agora, Rafael, dor na coluna, dor nas costas, eu consigo prevenir isso aí ou não? Exato. Eu digo para todos os meus pacientes que o melhor tratamento é a prevenção. previna para que você não tenha. E caso você já tenha, corre para a doutora Erna, que lá nós temos um atendimento especializado. Conseguimos tratar a Erna de disco. 80% dos pacientes que vêm até mim já são pacientes, vou usar um termo, sacrificado já para a cirurgia. Você tem que fazer caso cirúrgico, não tem outra saída e nós conseguimos reverter esse quadro. Olha. A gente consegue estar atendendo. Agora, Rafael, para a gente entender, você é da sua patologia, você já está acostumado, mas quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o que é uma Erna de disco? A Erna de disco, nossa coluna é formada por osso e nós temos um disquinho que é como se fosse uma mola. Quando nós temos um desarranjo biomecânico, ou seja, uma coluna mais torta, às vezes um outro problema instalado no corpo, faz com que esse disquinho vá para fora, pinça o nervo ciático, o famoso nervo ciático, e faz com que ele inflame, inflame toda a musculatura e às vezes te impossibilita de trabalhar, pegar um filho no colo. A causa que eu mais pego na clínica são dores de cabeça, dores nas pernas, às vezes a pessoa não consegue nem chutar uma bola. Ou seja, na coluna acaba radiando para outros... Exatamente. A nossa coluna é o centro de tudo. Se você tem um problema na coluna e não resolvê-lo e não tratá-lo, pode ter certeza que ele vai radiar para todo o seu corpo. Ele é sistêmico. E esse disco, a hernia de disco, ela é uma coisa hereditária ou é do dia a dia, do desgaste do trabalho, do desgaste da prática esportiva, enfim? Olha, ela é muito mais do dia a dia. Às vezes uma má postura, você trabalha pegando peso. Aqui em Três Lagos nós temos uma ênfase muito grande de motoristas, né? Nós temos uma quantidade muito grande. Pessoal da Fusana, muito tempo sentado, pessoal que trabalha em obras também, até a dona de casa. A maneira errada de varrer um chão, vai lavar uma louça, aquela pia mais baixa ou a pia muito alta, tudo isso pode estar desenvolvendo uma hernia de disco. Na verdade, a postura hoje em dia é tudo, né? É tudo. A postura é tudo. Até na hora de dormir. Exatamente. Na hora de dormir, o seu travesseiro, que é um grande aliado do nosso sono, também pode ser um grande vilão da nossa coluna. um fato muito interessante que nós homens sofremos muito com carteira. Temos uma maneira de andar sempre com carteira no bolso. Isso faz com que você incline sua coluna. Então, se tiver, já tira. Olha aí, ó. Tá aí a carteira. Peguei no flagra. Mas já acostumei já. E as mulheres, que inclusive dia 8, parabéns a todas as mulheres, mulher também tem esse grande problema, mais na parte de cima, devido às mamas. Fica muito posturinha de defesa, aquele casquinho de tartaruga nas costas, também desenvolve a arma de disco. Olha só, a postura é tudo então. Agora, doutor Rafael, vamos falar um pouco mais aí da clínica doutor Erne, que está aqui em Três Lagoas. Atendimento, prevenção, gostaria que você falasse mais sobre essa clínica tão consolidada, inclusive indo até para os Estados Unidos a partir de agora, né? Isso, a gente já está fazendo essa nova franquia para fora. Na região, temos Três Lagoas, Campo Grande, vamos inaugurar uma Iaraça Tua também para todo esse pessoal e do Bolsão não ficar sem atendimento. Estamos indo para fora do país, como já foi dito. A nossa sede mesmo fica no Paraná, que foi onde se criou, se iniciou tudo isso, e os nossos criadores são todos brasileiros, quem desenvolveu essa técnica são brasileiros. Então, a gente pode bater no peito e dizer que aqui no Brasil nós temos coisa boa, sim. Agora, 80% da população entre jovens e adultos e também a terceira idade sofre com esse problema na coluna. Não tem uma idade mínima e máxima para ter dor na coluna. Eu tenho pacientes de 17 a 92 anos de idade que tem problema da coluna. Se tem algum problema, ocorre que a gente consegue estar te avaliando, consegue estar resolvendo o seu problema. 80% eu sou mais ganancioso, eu digo que 100% da população. Porque quem não tem, vai ter. Se você não tem, às vezes, jovem por uma hereditariedade, você pode ter quando estiver mais velho por motivos de idade, vai chegando, vai ficando mais idosinho, vai tendo aquela posturinha mais para frente. Doutor Rafael, eu costumo dizer assim, chega às 4h30 da manhã quando a gente já está posto, já se preparando para o jornal, a coluna está zero bala. Meu amigo, quando dá 16h30, 4h30 da tarde, você já está assim, já não parece estar carregando o mundo nas costas. Tão pesado. Imagina o trabalhador, ou seja, postura é tudo e a gente tem que cuidar da saúde da coluna. Postura é tudo. Cuida da sua coluna que a sua coluna vai cuidar de você. Quando você chega no final do dia, já está com aquela postura para frente, cansado, muito tempo sentado, bumbum retificado para frente, você vai levantar a perna, já formiga, já não responde mais como queria os dedos, de tanto ficar apoiado na mesa. Isso tudo é coluna. O que é o ideal para quem trabalha no escritório, para quem trabalha como motorista que fica muito tempo sentado? Uma média de a cada duas horas. Pare o que está fazendo, se levante, faça alguns exercícios, não é nada muito foda. Alguns alongamentos seria interessante. Vou ficar muito tempo sentado, preste atenção aos movimentos que você faz antes de você iniciar a sua jornada, faça como se fosse um aquecimento de academia, faça alguns movimentos rápidos, repetitivos, para que você prepare o seu corpo para aquele dia. Isso vai te ajudar muito. Está vendo? Muito importante as informações do fisioterapeuta Rafael Santos, lá da clínica Dr. Hérnia, como ele mesmo disse, cuida a sua coluna e que a sua coluna vai cuidar de você. E a coluna, ela é, acho que não tem uma peça do corpo que não é fundamental, mas a coluna é ali o centro de tudo, né? O centro de tudo. Porque é ali que sustenta todo o... É o motor do nosso carro. Está vendo? Dr. Rafael, endereço, telefone, as pessoas que tiverem mais dúvidas, pode procurar a doutora Hérnia aqui em Três Lagoas. O endereço, ficamos localizados na doutora Helóis Chaves, 956, edifício Terrace. O telefone para contato é 2104-481-67. Caso você tenha alguma dúvida, mande um WhatsApp também, 67991435315. Mande mensagens, não fique com dúvida, não fique com dor. Dor não é uma condição, você não tem que aceitá-la, você tem que investigá-la e tratá-la. Está vendo? É isso aí. Rafael Santos, fisioterapeuta lá da clínica Dr. Hérnia, 15 anos prestando esse serviço, esse serviço, cuidando da sua coluna. Como o Dr. Rafael mesmo disse, não deixe, não fique acostumado, ah, é uma dor na coluna. Aquela cadeira de fio, aquele é um veneno, não é? Aquilo dali é confortável nos primeiros 10 minutos. Quando você levanta, não tem um que não levante fazendo aquele gemendo, né? Reclamando de dores. Toda vez que vem um fisioterapeuta, tem que lembrar daquela cadeira de fio. É uma delícia, você fica assim, eu imagino, nossa, que delícia. Mas que ele faz um mapa a coluna, literalmente você coloca a sua coluna no... Até o nosso sofá. A gente às vezes encosta a cabeça no sofá, vai assistir uma série, um filme, quando vai se levantar está tudo dolorido. Nossa. Tem muito o que conversar, doutor Rafael, o senhor tem que vir mais vezes aqui para a gente conversar, falar mais sobre postura, coluna, enfim, doutor Hérnia aqui em Três Lagoas. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação. É esclarecedora, tem que vir mais vezes mesmo, porque o pessoal de casa, até mesmo nós aqui, a gente precisa ter esse hábito de ter uma postura. Daqui a pouco já estava assim já, tem que ficar assim, uma postura. Obrigado, e bom dia de trabalho. Bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Tá, então, Rafael dos Santos, fisioterapeuta da clínica doutor Hérnia. Sete horas e vinte minutos é mais um intervalo e volto já. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Elcamade. Ligue 3524-1425 Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia seis de maio, a partir das onze da manhã na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente sessenta mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Brasil Medcard! Estoque materiais de construção! CRC VET! Varejão das baterias! Contrate Vistoria! Depósito de Gás Avenida! Inova Tec! Destaque Celulares! Restaurante Bacana Marina do Lago! Laboratório Biocito! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia seis de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! O Grupo Madre, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Madre, Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo? aí na obra, com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, o lado da Tabacaria Dubai, RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517, Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você, sempre o melhor Casa das Cores Casa com você ETC Agora RCN Notícias De volta com o RCN Notícias Dessa quinta-feira 10 de março O senhor Israel Spindle agradeça a você e a sua companhia no início do programa Nós perguntamos aí a sua opinião sobre a desobrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados porque já foi publicado no Diário Oficial do Estado A gente está aguardando agora a Prefeitura Municipal de Três Lagos a reunião, né, da comissão para saber também se Três Lagos vai seguir aí com esta lei estadual ou vai manter a lei municipal 7 horas e 25 minutos eu vou direto para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto que tem mais informações Bom dia Alfredo Bom dia novamente Israel e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias Informação importante para os moradores do Arapuá e região Israel Aqueles que estão com pendengas judiciais estão precisando de atendimento da justiça para poder resolver alguma causa seja ela alimentícia trabalhista ou outros que sejam inferiores a 40 salários mínimos podem procurar hoje o ônibus da justiça itinerante que está lá em Arapuá até as 11h30 lá na escola estadual Francisco Xavier Tranim o atendimento vai começar às 8h30 e deve durar até as 11h30 lembrando que o juizado itinerante é um atendimento da justiça de Mato Grosso do Sul para as pessoas carentes e também aquelas que não conseguem atendimento diretamente na justiça no fórum e precisa de uma intermediação esta forma é uma forma de deixar as pessoas muito mais atendidas pela justiça do estado e lembrando lá as pessoas podem procurar causas de até 40 salários mínimos procurar também atendimento sobre direitos familiares como pensão alimentícias questão trabalhistas análise também de documentos criminais como outros ainda como despejo para moradia própria pessoa voltar para sua casa ela pode despejar quem tiver com aluguel atrasado assim como também outros critérios familiares como dívidas renegociações de contas entre outros a justiça vai estar fazendo esses atendimentos e orientações também o atendimento é até as 11h30 hoje lá no distrito de Arapuá amanhã para quem aqui em Traslagoas não conseguiu atendimento e não tem condições de ir no Arapuá pode esperar até amanhã de sexta que vai começar o atendimento da justiça itinerante no pátio da escola estadual Ramstebit na avenida Felito Miller no bairro Jardim Dourados atendimento também esse que é voltado para as pessoas que precisam de atendimento da justiça itinerante agora Israel vamos já encerrando e falando das oportunidades de emprego para as pessoas que estão nos acompanhando vai que hoje alguém consegue fechar a semana com uma oportunidade boa a carteira assinada passar o final de semana mais esperançoso e começar a segunda-feira com emprego novo vamos as vagas disponíveis hoje lá na casa do trabalhador atendente uma vaga balconista também uma vaga auxiliar de linha de produção são seis vagas auxiliar de linha de produção outra vaga é indisponível borracheiro duas vagas eletricista de instalação de veículos quatro vagas lavador de carros duas vagas lubrificador automotivo duas vagas mecânico de motor a diesel duas vagas motor de motor estacionário oito vagas motorista carreteiro trinta e cinco vagas motorista de caminhão truque ou toco vinte e seis vagas motorista entregador uma vaga oficial de serviços gerais na manutenção de edificações duas vagas pedreiro uma vaga soldador quatro vagas vendedor de comércio varejista uma vaga e vendedor de comércio varejista também uma vaga essas vagas estão disponíveis na casa do trabalhador na rua doutor monir tomé número oitenta e seis do centro lá o atendimento é das sete da manhã até as onze horas fecha para o almoço volta a uma hora e fecha às cinco da tarde lembrando que essas vagas estão disponíveis elas podem sofrer alteração sem aviso prévio porque elas também podem ser preenchidas via internet por encaminhamento do funtrab aplicativo do governo federal israel essas foram as informações que tivemos para hoje uma ótima manhã para você para o totó e para todos que nos acompanham no r seriam notícias tá certo Alfredo muito bom dia obrigado bom trabalho para você e toda a sua equipe aí sete horas e trinta minutos vamos falar agora de família acolhedora já ouviu falar? pois é um projeto um trabalho que é desenvolvido pela secretaria de assistência social aqui em Três Lagoas eu estou recebendo a Érica Ungaro que é a coordenadora do serviço de família acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social para a gente começar o nosso bate-papo bom dia obrigado por ter aceito o nosso convite o que é família acolhedora? bom dia obrigada pelo convite agradecemos por estar aqui quero agradecer também nosso prefeito Ângelo Guerreiro nossa secretária Vera Helena pelo apoio grande Vera Helena ao nosso serviço de família acolhedora bom o que é a família acolhedora ou o serviço de família acolhedora é um serviço que recebe hoje crianças que estão em situação de acolhimento em famílias previamente habilitadas e cadastradas essas crianças hoje encontram sim instituições acolhidas que foram retiradas de suas famílias de origem por algum motivo maus tratos negligência violência e ao invés dessa criança ficar lá no abrigo com outras crianças em um meio muito comum muito coletivo ela tem oportunidade de ir para uma família e vivenciar tudo que aquela família tem para oferecer cuidado individual a rotina amor carinho cuidado atenção então a família acolhedora ela vem para dispensar um cuidado para essa criança provisório porque ela fica por um tempo nessa família não é adoção já total é um período apenas não é adoção é um período a família executa uma atividade de acolhimento assim como ela tem no abrigo só que em família para esse cuidado individual para esse carinho amor atenção afeto e aí nós habilitamos essas famílias acolhedoras fazemos toda um cadastro uma entrevista uma capacitação para que essas famílias estejam aptas a receber crianças em seus lares por esse período agora Erika e na questão do afetivo porque assim a pessoa a família que recebe essa criança primeiro que já está de parabéns que tem um coração imenso você cuidar de uma pessoa que não é do seu sangue você não sabe a origem você não sabe de onde veio e mesmo assim abrir as portas da sua casa e dar todo o amor e atenção já está nossa é incrível como é que fica essa família porque acaba pegando o carinho acaba criando aquele laço afetivo estranho seria se a família não estabelecesse esse vínculo com a criança e vice-versa a criança também estabelece esse vínculo com essa família eles pegam esse amor eles tem todo esse contato só que assim quando a família se habilita e entra para o serviço ela tem que estar muito ciente que essa criança um dia vai sair existe um trabalho muito forte da equipe psicossocial para trabalhar já esse desacolhimento desde quando a criança entra e a criança como fica a criança muita gente pergunta a criança vai sofrer pelo contrário a criança é muito resiliente porque muitas vezes essa criança que vai para essa família acolhedora ela nunca nunca teve uma ideia de família ela nunca soube o que é amor então a criança ela é muito grata ao que a família faz e nós vamos sempre trabalhando também com essa criança quando tem já uma certa idade maiorzinha que essa criança está ali por um caráter temporário que ali não é a família dela definitivo que ela tem uma família ou que ela vai ter uma família porque quando a gente não consegue reestruturar a família biológica dela e essa criança vai para a adoção e a criança é muito resiliente nesse sentido ela consegue entender que ali não é o lugar dela mas ela ainda prefere estar ali do que estar em um abrigo o abrigo é ruim? Não o abrigo não é ruim ele é uma alternativa para a situação que essa criança estava pois ela estava em uma situação muito pior só que ali ela está num coletivo ela está no local de trabalho também de outras pessoas cozinheira lavadeira psicóloga assistente social ela mora em uma instituição né o abrigo não é ruim ali se oferta de tudo só não tem esse cuidado individual e sem mencionar que a criança ela pede atenção né ela precisa de atenção eu tenho uma criança de 24 anos lá em Campo Grande que até hoje ela ainda me cobra atenção bom quantas crianças hoje esse projeto está atendendo aqui em Três Lagoas? hoje nós atendemos 10 crianças que estão distribuídas em 8 famílias acolhedoras essas algumas famílias acolhem grupinhos de irmãos tem família que acolhe duas irmãs uma outra família acolhe um casalzinho de irmãos e nós estamos aí em busca de novas famílias acolhedoras que queiram executar esse trabalho hoje o serviço está numa fase muito boa são famílias assim excelentes a gente não não tem o que falar compreendem realmente o seu papel a sua função sabem que essa criança vai vai embora um dia e nós mas nós estamos aí em busca de novas famílias né temos 23 crianças hoje nos abrigos institucionais precisando ainda de uma família acolhedora de todas as idades nem todas as idades mas o abrigo quando recebe recebe de todas as idades hoje algumas faixas etárias não tem por exemplo a gente teve uma fase que teve muito bebê dentro do abrigo e aí a gente conseguiu distribuir esses bebês em famílias nem todos mas alguns mas hoje a gente já não tem nenhum bebê mas pode ser que amanhã entre um bebê e aí a família acolhedora entra em que sentido também ah eu estou habilitada mas meu perfil é bebê ela pode aguardar que quando né se infelizmente se tiver um acolhimento porque não é o que a gente deseja mas se caso tiver um acolhimento essa família estando preparada estando em stand by como a gente também tem outras famílias aguardando né que não se enquadram no perfil aí ela pode já receber essa criança e aí a criança nem passaria pelo abrigo ela pode ir direto para a família acolhedora que legal agora Érica a família também tem alguns critérios para receber essas crianças não é qualquer família que pode receber que critérios são esses hoje nós temos uma lei municipal essa lei é número 3296 barra 2017 2017 quando foi implantado o serviço e nela preconiza que a família tenha pelo menos dois anos de moradia tenha um espaço para criança na residência um quarto precisa ser um quarto exclusivo não a equipe técnica vai avaliar a condição ah eu tenho uma filha menina então se eu pegar uma menina pode dividir o quarto é precisa ter dois anos de município não pode fazer uso de substância psicoativa nem responder processo criminal ter aptidão né para as questões de apego desapego saber que essa criança vai tem que ter idade pelo menos acima de 25 anos então tem critérios assim não são critérios tão exigentes né mas nós temos regras assim como todas as instituições todos os serviços tem regras a gente estipula para filtrar ali e o trabalho técnico da equipe psicossocial vem também para fazer essa filtragem essa avaliação dessa família me chamou muito atenção nessa questão do uso de bebidas alcoólicas tabacos e outras drogas porque essa criança ela já sai de um núcleo totalmente desestruturado muitas vezes são crianças que a família que é por envolvimento ao tráfico de drogas sofrem violência por questão do uso do álcool exagerado então realmente a família que vai acolher não pode oferecer o mesmo ambiente porque ela acaba fazendo essa associação não é mesmo? exatamente nós sabemos também que tem família que vai ter ali o seu uso social vai tomar a sua cerveja no final de semana festividades isso entra no trabalho técnico toda essa avaliação mas a gente não pode revitimizar uma criança de colocar uma criança dentro de um ambiente novamente violador por isso existe esse estudo bem sistemático com as famílias que vão receber essa criança muito bem Erika Ungro coordenadora do serviço de família também está aqui comigo assistente social Cátia da Costa ali no cantinho com vergonha mas veio também aqui participar conosco para quem quer saber mais detalhes tirar dúvidas o endereço e o telefone Ok eu só queria dar um destaque antes que eu não mencionei a família que se habilita ela recebe do município um subsídio financeiro no valor de um salário mínimo para os cuidados com essa criança porque a gente sabe que criança tem gasto criança exige quer roupinha quer um brinquedo quer uma comida então o município oferta esse valor e para quem tiver interesse de procurar o serviço nos procure ali na rua Zuleide Perista Box número 97 e o telefone para contato é o 3929 1454 ou 992860561 Muito bem muito bem lembrada essa questão do subsídio porque senão muita gente vai achar isso é mais uma forma do governo empurrar despesa para a família e nada a ver não é um vínculo empregatício é um cuidado para a criança é um subsídio é um suporte que o município dá para a família para esse cuidado com a criança não é um vínculo empregatício também não é já a guarda total dessa criança é apenas um serviço prestado e muito bem prestado parabéns a todas essas famílias com certeza alguma família está nos ouvindo ou nos assistindo Érica muito obrigado um bom dia para você uma ótima quinta-feira para nossa amiga também Kátia ali e feliz dia das mulheres tá bom obrigada tá certo então sete horas e quarenta minutos a gente vai direto para Campo Grande que o Geliel Oliveira está lá direto dos estúdios da CBN Campo Grande emissora que compõe o grupo RCN de comunicação ô Geliel muito bom dia quais são os destaques aí da capital meu amigo muito bom dia a todos que estão assistindo muito bom dia a todas nossa equipe de reportagem nessa manhã dessa vez o destaque é bem triste aqui da capital um incêndio acabou atingindo o residencial 15 de novembro aqui em Campo Grande e deixou pelo menos cinco pessoas feridas na tarde de ontem dia nove a suspeita é que esse incêndio tenha iniciado no ar-condicionado de um dos apartamentos e para essas operações de resgate inclusive foi preciso usar uma escada mágica para resgatar os três moradores conforme os relatos um dos residentes é cadeirante inclusive e foi retirado às pressas do local depois do susto os moradores que não precisavam de atendimento médico ficaram sentados em um estacionamento bem próximo ao edifício o tenente coronel Meireles que conversou com as nossas da redação ainda na tarde de ontem responsável pelas operações de resgate disse que foram resgatadas todas as cinco vítimas com sucesso as cinco vítimas mais graves sendo duas retiradas pelos bombeiros e três com alto escada a vítima mais grave o idoso de 74 anos que estava no sexto local mais afetado pelo incêndio e foco inicial das chamas para isso foi preciso o uso de um ventilador inclusive para atravessar as escadas específicas usadas para essas emergências justamente porque segundo o corpo de bombeiros elas estavam abertas logo após esse incêndio inclusive foi dada orientação aos moradores de que essas escadas que são utilizadas para essas emergências devem ficar fechadas para a fumaça não invadir segundo as informações do próprio tenente essa 74 anos o idoso foi estabilizada e ficou entubada foi levada ao hospital e deu entrada na Santa Casa aqui da capital por volta das 17 horas com o histórico de inalação de fumaça um evento bem triste aqui na capital que aconteceu na tarde de ontem por volta das 15 horas mais ou menos já chamava atenção o volume de fumaça que tinha no local e o local inclusive acabou ficando rodeado de pessoas ali para ver o que estava acontecendo são essas as informações da capital dessa manhã esse é o principal destaque dessa manhã tá certo geliel oliveira direto de campo grande muito obrigado garoto bom dia para você e uma ótima quinta-feira de trabalho 7 horas e 42 minutos tomar um café Antônio Luiz você paga para a gente então demorou rapidinho eu já volto rcn notícias apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você grupo mad mademinas madeforro e eu camad ligue 3 5 2 4 14 22 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo rcn mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na tvchd acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente para você eu quero avisa pra geral é isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais tô pra me dar bem tô pra explosão para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom explosão de prêmios dozole olho vivo vistorias sorveteria gela boca doutor hérnia canário brasil supermercado são francisco churrascaria gramadão ótica estrela d'alba top car funerária pax vida gsm materiais de construção explosão de prêmios sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela tv chd explosão de prêmios mais uma promoção diferenciada do grupo rcn juntos a gente faz a diferença nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de três lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do mato grosso do sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial e industrial de três lagoas tudo o que acontece na segurança pública você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da tvc a sirene tocou você já sabe se liga na tvc né pulseirinha e o nosso encontro de segunda a sexta às cinco e meia da tarde no seu apoio cacemes sempre à frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida olinto mancini 3770 pulseira de prata 7 horas e 46 minutos quinta-feira 10 de março já está publicado no diário oficial do estado a desobrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados inclusive a gente está perguntando para você e ouvinte telespectador internauta qual é a sua opinião você pode participar pelo whatsapp passa para nós o telefone ou totó 999840163 está certo ou pelo facebook.com.br jpnews ou facebook.com.br cultura tvc a gente está aguardando inclusive a sua opinião isso porque ontem à tarde houve uma reunião aí da comissão do estado junto com o secretário de estado de saúde onde aí resolveram aí desobrigar o uso da máscara você confere agora o secretário eduardo rídeo comentando sobre essa decisão olá pessoal boa noite nós estamos aqui numa reunião do prosseguir junto com o secretário-geral do desenho secretário eduardo rocha toda a equipe que compõe prosseguir e acabamos de tomar uma decisão importante que o secretário-geral vai explicar para vocês que é a liberação do uso de máscara em locais fechados depois de uma longa discussão analisamos os dados técnicos os critérios e isso a partir de amanhã vai ser publicado essa liberação o secretário-geral sim essa decisão foi tomada diante do quadro da covid-19 em macrosulhos o decreto substantivo nos últimos 15 dias do número de casos médio a morte tem decaído o número de internações também decaído com muita velocidade e o número de óbitos então está auxiliado em conquistas que nós fizemos com vocês para tomar essa decisão amanhã de manhã a secretaria de governo público decreto liberando o uso de máscara e recomendo em casos necessários está aí então aí a reunião da comissão do prosseguir a nível de estadual dispensando o uso de máscara vale lembrar que aqui em Três Lagos a comissão vai se reunir nessa quinta-feira para saber se adota ou não esta lei estadual 7 horas e 50 minutos vamos falar de oportunidade de emprego isso mesmo estão abertas inscrições aí para 28 vagas para professor substituto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e tem oportunidade para Três Lagoas os detalhes com a Tati Simon o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com edital aberto para novo processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos em 10 cidades do estado inclusive com vagas para Três Lagoas os salários variam de 3.588 a 6.289 reais e muda justamente conforme a titulação do professor as inscrições já estão abertas e seguem até o domingo dia 6 de março os candidatos interessados precisam se inscrever na página do candidato da central de seleção direto no site do IFMS a taxa de inscrição custa 50 reais são ofertadas 28 vagas em 12 áreas para o campus do IFMS de Três Lagoas estão disponíveis 3 vagas são oportunidades para os cursos de elétrica, eletrônica, física e geografia o edital exige dos professores a formação de nível superior na área e informa que a seleção será feita por meio de provas de título e didática a homologação do resultado do processo seletivo será no dia 12 de abril o contrato terá vigência de dois anos 7 horas e 51 minutos e na série especial em comemoração ao dia da mulher hoje nós iremos falar do desequilíbrio na representação política entre os gênios ainda é gritante mulheres são a maioria na hora do voto mas a minoria no parlamento na semana especial dia da mulher a Ana Cristina preparou uma reportagem falando sobre essa desigualdade entre homens e mulheres na política elas são maioria na hora de votar mas minoria quando eleitas as mulheres ainda sofrem com a falta de representatividade em vários espaços e na política não é diferente o desequilíbrio na representação política entre os gêneros ainda é gritante a participação feminina na câmara e no senado por exemplo não passa de 15% segundo o tribunal superior eleitoral atualmente 149 milhões de brasileiros estão aptos a votar nos mais de 5.568 municípios e desse total 52% são mulheres apesar de ser maioria do eleitorado as mulheres ainda tem representação minoritária no parlamento no senado por exemplo elas ocupam apenas 12 das 81 cadeiras na câmara federal são 77 deputadas em um total de 513 cargos a câmara de vereadores de três lagoas é um exemplo de que as mulheres são minoria no legislativo não só em três lagoas mas em todo o brasil para se ter uma ideia dos 17 vereadores de três lagoas apenas 5 são mulheres a vereadora marisa rocha já está no sexto mandato como vereadora mas sabe que falta muita representatividade feminina na política olha a importância das mulheres participarem da política porque a mulher ela vive tudo ela vive a fila do açougue do mercado da escola da creche e essas mudanças só vem com políticas públicas então a mulher tem que ter ousadia ela tem que ir para cima ela tem que participar e buscar realmente a mudança porque mulher na política é significado de transformação na sociedade é mudança entendeu? então eu acho assim e a participação da mulher ainda é pouca as mulheres tem que ir não tem que ter medo vamos buscar é nós hoje nós somos a maioria do eleitorado feminino e não votamos em mulher isso é um absurdo entendeu? mulher tem que estar dentro do judiciário dentro das escolas dentro do hospital dentro do legislativo dentro do executivo nós temos que ter representativa em tudo no senado em todos os lugares nós precisamos dessa representatividade no seu primeiro mandato como vereadora Sayuri Baez também falou sobre a participação da mulher na política eu vejo com muita timidez eu acredito que as mulheres precisam participar mais se envolver mais na política porque mulher é resiliente é forte é determinada e eu fico muito triste de às vezes falar com algumas amigas e elas falam assim ah, mas não sei se é meu perfil olha Campo Grande na Câmara de Campo Grande são 29 vereadores nós temos uma mulher então é muito pouco e eu acho que se no Brasil as mulheres tivessem mais participação muita coisa estaria diferente ao longo da história brasileira as mulheres tiveram os principais direitos políticos negados como o de votar ou até mesmo de se candidatar a cargos políticos fato que mudou somente a partir do governo Getúlio Vargas em 1932 por meio de um decreto a luta das mulheres no cenário político é de uma trajetória marcada por grande resistência devido a diferença entre os gêneros sendo que por muito tempo a política era um cenário restrito aos homens mesmo que atualmente existam programas de incentivo para tal participação há poucas mulheres que se interessam em disputar cargos políticos reflexo do histórico fato de política ter sido por muito tempo um espaço quase que totalmente masculino dentre esses incentivos se encontram as cotas que estão previstas em leis criadas para impedir que os partidos políticos lancem todos seus candidatos de um mesmo sexo impondo um limite de 70% os partidos com essa porcentagem de mulheres deveria pensar com carinho que não deveria usar isso como encaixe na porcentagem deveria usar isso a mais abrir um leque e trazer as mulheres para dentro dos partidos filiar inclusive ao republicano está aberta a filiação para as mulheres eu acho que muita coisa poderia estar diferente porque mulher tem a sensibilidade mulher consegue pensar 3, 4 coisas ao mesmo tempo mulher é uma mulher diferente na política para as crianças em todas as ações sociais política participativa eu acredito muito que a mulher faria toda a diferença a vereadora Evalda Reis está no primeiro mandato e falou de como foi chegar ao legislativo municipal para mim é uma conquista muito grande você olha para trás aquela menininha da roça comecei a estudar com quase 12 anos de idade vim para Três Lagoas morar em casa de famílias para a gente poder ter a oportunidade de estudar vivenciar todo o conhecimento para amadurecer ainda mais a nossa estrada os nossos conhecimentos e hoje na casa legislativa podendo propor propor ideias projetos que contribuem para a nossa Três Lagoas para a nossa população em especial a população feminina nossa isso é uma satisfação uma realização muito grande para mim a vereadora Charlene Bortoleto está no primeiro mandato e falou da importância da representatividade feminina é muito importante que mais mulheres venham assim para a política nós precisamos ter voz nós precisamos ser ouvidas e ter representantes é muita tristeza que tenha muita poucas mulheres nas câmaras municipais em geral na política inteira então a gente precisa fazer políticas públicas para essas mulheres para nós mulheres e para isso precisamos de mais representatividade precisamos que as mulheres entrem para poder lutar pelos seus direitos Charlene do Santos Pereira é da opinião de que o aumento das políticas públicas deve se dar com o aumento da representatividade feminina eu considero que são minoria que as mulheres tem que avançar mais sobre estar na política porque política a gente fazemos todos os dias mas as mulheres tem que estar mais colocar seu nome uma apreciação para os votos na urna para nós podermos juntar nossa força de mulher para fazer políticas públicas voltadas para nossas mulheres Ana 7 horas e 58 minutos e o meu amigo Antônio Luiz tem um recadinho para você que está aí na construção é isso mesmo? isso mesmo Israel para você que está pensando em construir em reformar o recado agora vem direto da estoque materiais de construção que tem tudo para você para construir para reformar é tudo que você precisa em materiais você vai encontrar na estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 3565 você pode ligar agora também 35220454 com certeza você vai construir ou reformar com a estoque materiais de construção tá certo 8 horas em ponto ou não? ainda não 7h59 quinta-feira 10 de março a quinta em que o governo do estado decretou aí a desobrigatoriedade do uso de máscara daqui a pouco a nossa equipe de reportagem tem mais informações inclusive já com a posição aí do posicionamento da prefeitura municipal de Três Lagoas informações no nosso site JP News RCN67 você fica agora com CBN Campo Grande logo após TVC agora RCN Esportes Bolseira de Prata e a casa é sua vencemos? vencemos até amanhã tchau RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamad ligue 3524-1422 Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral que hoje é curtição Avisa pra geral Tchau 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 Tchau